Caso de polícia Banheiro de Porto Velho Shop Quase interditado após o jovem fazer uso Anderson Nascimento Jornalista Neuro-Rondônia O famoso gestor é o dia que muitas pessoas gostam de se enrolar para jogar a conversa fora Churrasco e tomar água que passarinho não bebe Porém, na capital rondoniense, um jovem de 21 anos quase interditou o banheiro do único shopping center Vamos para mais um daqueles casos policiais com a pitada de bom humor Caso de polícia Banheiro de Porto Velho Shop Quase interditado após o jovem fazer uso Fornecido por Neuro-Rondônia Fotorreprodução Porto Velho Shop A polícia militar foi acionada por volta das 23 horas de quinta-feira, dia 19 Para atender a ocorrência Chegando ao local, os policiais foram informados pela fiscal De uma das lojas de confecção Que o jovem estava apreciando a beleza das roupas e acessórios Como um bom cliente, toda peça que lhe agradava E só um titante rapaz que nasceu em Jaru Iria colocando dentro da sacola Bem, o rapaz com a sacola já pedido a Rengo resolveu dar uma corrida de leve fora da loja O fato este que deixou a fiscal de prevenção da loja com a pulga atrás das orelhas Para saber o que estava acontecendo Com a ajuda de vários seguranças, o rapaz foi encontrar o dedo do banheiro Não se sabe se ele queria dar a famosa barrigada ou praticar furto A ida de vários seguranças ao banheiro deixou muitos clientes de orelha em pé Diga-se de passagem, o bate-ro-rom quase foi interditado Não se sabe se foi pelo odor após o flagrante O fato é que o rapaz saiu de lá com duas pulselhas das mãos Sem a sacola de roupa e foi escutado até a central de fangrantes pelo crime de furto Então canseira a balada para este bolso literalmente não se estou O fato é que o rapaz saiu de lá com duas pulselhas e foi escutado até a central de fangrantes pelo crime de furto